Aí está o Porto News em baixo, está tudo branquinho, hoje espetacular, está tudo com a esponja branca. Realmente está um bocinho estranho ver lá em baixo um pouco acastanhado e tudo branquinho. Também devido às chuvas tem dado as últimas 24 horas, é normal que assim seja. Lento solzinho aqui no norte da ilha. As piscinas naturais estão tudo branquinhas lá em baixo. Maravilha. Hoje quem tomar banho já não é preciso levar sabão, já tem sabão e tudo. Bela imagem do Porto News aqui em baixo. Eu só fiz este pequeno vídeo para mostrar um pouco realmente como é que o sol e a natureza mostram isto espetacular. Apreciaram um pouco daquilo que nós temos, é muito bom. Quem tem saudades desta linha da terra fica para abrir esta imagem. Um grande abraço para todos. Pronto, aí está. Tchau, tchau.